Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Boa noite aí a todo mundo, sejam todos bem-vindos aí ao nosso mate-papo hoje aqui com a presença do grande mestre Rafael Leitão, aqui é papo de pai pra filho, né? Rafael Leitão com Rafael Leite, a gente vai ter um bate-papo legal aqui com o grande mestre vamos conhecer aí bastante sobre, enfim, a história, a carreira e histórias interessantes vocês vão ter também a oportunidade de jogar aí contra o grande mestre Leitão e a gente vai batendo esse papo aqui no chat também conversando com vocês muito obrigado pela sua presença, grande mestre Rafael Leitão Valeu, Rafael, obrigado aí pelo convite e obrigado a todo mundo que está participando no caso eu sou o pai, então imagino, né? Sim, sim, sim E uma vez você me comentou que você conheceu o Rafael Leitão, é verdade? Ah, você lembra disso daí, não? A gente conversou acho que há uns anos atrás isso aí Você falou, conheci o Rafael Leitão Sim, tem um prefeito aqui no Maranhão que é Rafael Leitô Eu também conheço pessoas que têm sobrenome Leitinho, enfim Aí tem pra todo gosto A gente precisa montar essa turma aí, vamos fazer um torneio aí entre o Leitô, a Leite, Leitão, Leitinho, todo mundo Ô, grande mestre Leitão, uma honra, um prazer enorme ter você aqui Eu não sei se você sabe, acho que eu nunca te falei isso, mas eu comecei a jogar xadrez dos 14 aos 16 anos Eu participei de uns torneios e tal, eu ia lá e jogava os torneios, né? Eu viajava e tudo mais E sempre eu via você lá nos torneios Mas eu ficava nas mesas do meio, eu era um jogador mediano e tudo mais E eu ficava encantado de ver, puxa, o Rafael Leitão chegando E você chegava com aquela camiseta de patrocínio e tudo mais, aquela coisa de tabuleiro 1 E aí chegava logo o Vesco, eu vi na sequência e tudo mais E pra mim era uma grande alegria, uma grande emoção quando você entrava no torneio Porque a gente queria ver, pra gente que é amador e tudo mais É uma alegria muito grande ver um jogador de nível mundial e tudo mais Então eu te acompanho aí há muitas décadas já, né? Já te vi pessoalmente em torneio, não tive a oportunidade de jogar na época Mas eu adorava ver você, né? Então, e aliás, era você e o Vesco, né? Naquela época Eram os melhores ali do Brasil, né? É, o Milos, né? Mas você não é do pessoal que me achava chato, não, né? Porque tem muita gente que... Porque eu sou muito sério durante os torneios, eu fico na minha Eu sou muito tímido também, então especialmente no lugar que tem muita gente Eu fico mais na minha Mas isso também não tem uma questão de foco, grande mestre? É, também, torneio... Os torneios eram a minha profissão, né? Então eu tentava ficar bem focado e concentrado E aí eu ficava mais na minha Tem gente que achava que, ah, o Rafael não fala muito Mas depois, legal que agora com as redes sociais O pessoal viu que é uma outra coisa, né? É uma questão mesmo de foco, de concentração É, eu sempre vi isso, nunca achei desse aspecto, nem sabia que tinha isso Eu sempre vi isso como até um exemplo pra mim Porque eu ia pros torneios e acabava não resistindo À noite dava uma saidinha, tomava um negocinho e tal No outro dia eu não conseguia render direito, né? Então não é o nível profissional Mas mesmo assim eu ganhei do Vescov Não sei se você sabe que eu já ganhei do Vescov em torneio Caramba! Ganhei do Juliano Vescov, irmão do Giovanni Juliano Vescov, conhecido como Zucca É o Zucca, é o Zucca É o Zucca, amigo aí dos torneios Mas que legal, grande mestre, você conta pra gente Como é que foi pra você o xadrez? Quando que você descobriu o xadrez? Começou a jogar? Quando você descobriu que você tinha talento? Como que foi isso pra você? Bom, talento não sei, nem se, né? Mas eu comecei a jogar com 6 anos Ô, Rafael, tem muita gente me chamando pra jogar aqui Ah, legal, legal No chess.com, acho que eu vou começar a brincadeira aqui Boa, boa Não sei, tem muita gente aqui Vou pegar o primeiro da lista Depois eu vou pegando alguns aqui Tá bom, eu vou dar um follow aqui Tá bom Beleza A gente vai conversando Deixa eu ver se deu certo aqui Não sei se a pessoa que eu aceito Ah, tá aqui Então eu comecei a jogar xadrez em 86 Meu pai me ensinou a jogar Eu tinha 6 anos E meu pai jogava xadrez, né? De longa data Ok De forma amador, né? Mas sempre gostou muito de jogar xadrez Aí ele tinha uns livros aqui e tudo Então eu tive sorte porque Já tinha material em casa, né? Livros, esse tipo de coisa Não era um problema E meu pai também tinha paciência pra me ensinar Esse tipo de coisa Então o xadrez virou uma coisa natural Eu jogava com meu irmão mais velho e tudo E assim começou, né? Eu joguei os... Ponei os escolares aqui No meu colégio Eu comecei a ter resultado Também já estudava bastante, né? Tinha uma certa disciplina pra treinar E isso me ajudou Foi mais ou menos por aí Aí eu joguei um torneio em São Paulo Em 1987 Foi o Campeonato Brasileiro Mirim Era sub-10, né? Na época Tá E esse torneio então foi o divisor de águas Porque eu fui muito bem no torneio Considerando que eu tinha apenas sete anos Eu fiquei em quatro lugares E briguei ali em cima, né? Primeiro tornei brasileiro E já foi tão bem, assim Isso E aí eu realmente me empolguei Meu pai também Ele começou a me treinar E aí com nove anos eu fui campeão brasileiro Então dessa mesma categoria, né? E aí eu fui pro Campeonato Mundial Foi disputado em Porto Rico Em 1989 E aí eu me lembro que Eu perguntava pro meu pai Será que eu conseguiria fazer 50% dos pontos no torneio Esse tipo de coisa, né? A gente não sabia muito bem o que esperar Mas aí foi Eu fiz 10 pontos e meio em 11 nesse Mundial O que é isso? Eu empatei só com o campeão Eu ganhei do Leco nesse torneio Que tava lá também, né? Opa E enfim Foi realmente o divisor de águas aí E aí eu me empolguei demais E comecei a treinar cada vez mais Com razão E você chegou a Você chegou a ser campeão mundial, né? Também de categoria anos depois, né? Alguns anos depois Ou chegou a Sim Ok É Aí Esse aí 10,6 e 11 Eu Perdi o torneio Nos critérios de desempate Ah, sim Que era milésimo Ok Aí em 91 eu fui campeão O Leco ficou em segundo nesse torneio E depois eu fui campeão em 96 também Mas aí já era sub-18 Esse já foi mais difícil ainda, né? Foi campeão mundial, sub-18? Isso Aí foi um torneio bem mais difícil Porque já tinha sido desmembrada a União Soviética Então em vez de um representante da União Soviética A gente tinha vários ali, né? Tinha a Armênia, a Ucrânia Todo mundo jogando, né? Países fortíssimos É Todos esses países tradicionais estavam lá, né? Então Quer dizer Foi um marco Esse torneio realmente foi um marco na minha carreira Incrível Nada se compara com esse título aí Qualquer título de mestre De mestre internacional Grande mestre É legal, né? O que a gente Sei lá O título num torneio importante Isso conta mais ainda Com certeza Com certeza No mundial Então E assim Desde criança Mantendo uma consistência Aí os torneios vão ficando cada vez mais difíceis E ainda assim Você conseguindo resultado É realmente um grande Um grande feito É E você Posso até enganar Mas a impressão que eu tenho Assim Do que eu te acompanho E tudo mais E também do que eu ouço você falando Essa questão do Do estudo Da disciplina Então assim Você Além de um talento Você pode dizer Que não Mas é a minha opinião Eu acho que existe aí Um talento Mas também Eu vejo também Um lado seu Que é o lado Do estudo Da disciplina De realmente Putz cara Eu acho que O que você fez Durante Eu posso estar enganado Mas acho que o que você fez Durante a sua trajetória De pegar Cara Divorets De pegar uns livros de cálculo Desenhar Árvore de decisão Lance a lance Assim Um estudo parrudo mesmo Que precisa de muita Força de vontade Muita dedicação Isso você acha que Que conta também No Como que foi isso pra você Em quantas horas Você estudava por dia Como que era esse estudo Ah Eu Sempre fui Bastante disciplinado Assim né Com essa questão De treinamento Meu pai pegava bastante No meu pé Isso aí também Ele era bem Pra uma francesinha Que o pessoal Que gosta É O meu pai pegava bastante No meu pé Pra treinar também Esse tipo de coisa A verdade é que O xadrez Se você não treinar Você não melhora Não adianta Não adianta ficar jogando Na internet Olha aí pessoal Ah eu acho que ajuda Jogar na internet Olha era uma coisa Que eu não tinha Na minha época Sim Eu viajava muito Porque Não tinha Não tinha com quem Eu jogar Aqui em São Luís E A gente tinha que estar Sempre viajando Pros torneios Esse tipo de coisa Sim Mas Não basta apenas Você ficar jogando Então você precisa De um treinamento formal E Realmente Ter uma certa disciplina Estudar os livros certos Esse tipo de coisa Então Desde criança Eu tinha isso Meu pai me ajudava muito Ele treinava comigo Não tem jeito Não adianta Você tem que fazer Esse trabalho Não tem muito atalho E sabe o que eu acho interessante? É uma questão de inteligência Sim Mas é um ganho Que você tem Que você não perde Por exemplo Se você ficar Duas décadas Daqui pra frente Nunca mais estudar E daqui a duas décadas Você for jogar um torneio Com mestres feeds E tudo mais Esse estudo Que você tem Esse ganho É teu Pode ser que Claro Você não vai estar 100% e tal Mas Não vai Às vezes Competir com Um grande mestre Estou falando Num Exemplo absurdo De ficar duas décadas Sem estudar Mas esse conhecimento Parece que fica Diferente de musculação Por exemplo Que a pessoa Faz musculação Fica fortuna Mas aí Se ela parar Dois, três anos Já perde tudo Eu não sei Eu tenho a impressão Que esse ganho Do xadrez Esse ganho mental É um pouco mais duradouro É O conhecimento Fica O entendimento Do jogo Mas o xadrez Também tem a sua parte Tipo musculação Sim Que é Sua capacidade De visualizar Algumas jogadas No tabuleiro Esse tipo de coisa Isso aí você perde Se você fica Muito tempo parado Você Sem dúvida Nenhuma perde Essa habilidade Não é que perde Mas diminui Consideravelmente Então Por isso você tem que estar Sempre treinando cálculo Analisando Pensando em xadrez Enfim Nem que seja Pegar uma partida E olhar de cabeça Precisa estar envolvido Com o xadrez De alguma maneira Entendeu? Olha aí o tático Ah, o bispo está defendendo Eu achei que o cavalo O bispo está defendendo Em D7 E E sobre E sobre esse E sobre esse tema Também A turma pergunta Muito Bom, depois eu vou Querer também saber Os seus projetos De hoje em dia Eu sei que você Hoje é uma pessoa Bastante focada Também no ensino Do xadrez Você também Está com um canal No Youtube Enfim, vamos falar Dos seus projetos Que a turma também Gosta de saber E Aliás, podemos começar Falando sobre isso O que você está Fazendo hoje Mais em relação Ao xadrez Você também Continua querendo competir Ou você está mais Focado no canal Na academia Como que está Seu trabalho Hoje em dia Não, hoje Opa Atenção Matias Olha aí Olha aí Torre cortando aí Belo Marte Valeu, valeu Valeu Hoje eu estou mais focado Realmente Nos meus trabalhos Aqui Com a academia E Enfim Toda Toda essa parte Aí que envolve Canal no Youtube Redes sociais Em geral Esse tipo de coisa Tem um blog Também Muito interessante Tem o site O site tem O William Que é um mestre feed Que escreve para mim Tudo esse tipo de coisa Então É uma coisa Que é bem legal Dá bastante trabalho Também Não preciso de Bastante tempo Para fazer tudo isso Então O xadrez de competição Não é o meu foco No momento O que não significa Que eu não vá mais jogar Entendeu? Sim, perfeito Mas Não é Assim Eu não estou muito Preocupado Por exemplo Em Sei lá Jogar o último torneio Ou tentar Ou ficar preocupado Com Ah o Sup Vai me passar Na lista de rating Ou fias Isso aí realmente Preocupação zero Assim Não é Mas eu gosto De jogar xadrez Então Quando tiver um torneio Eu vou considerar Seriamente jogar Nesse momento A gente não está Jogando muito Então Poucos torneios Aí Mas É Quando voltava Eu estava aí Pensando em algum torneio Legal O que eu não faço Mais Quando eu morava Em São Paulo Eu morei muito tempo Em americano Certo Então Nessa época Eu realmente Jogava bastante torneio E essa era a minha Preocupação principal Digamos assim E hoje em dia Não mais Eu jogo mais os torneios Que eu tenho Alguma motivação Esse tipo de coisa Inclusive Eu acompanhei Um torneio Que você jogou Antes da pandemia Olimpíadas Você jogou uma partida Com o inglês Lá O Adams Que eu fiquei Acompanhando ao vivo Aquela partida E fiquei muito feliz De ver aquela partida Lá Porque É Realmente É um xadrez De nível Espetacular De nível de elite mundial Fiquei muito feliz Ali você acha que Empatou aquela partida Mas foi uma partida Espetacular Fiquei muito contente Com aquela partida Joguei duas vezes Já com o Adams Eu joguei com ele Numa outra Olimpíada Também em Istambul Essa terminou Empate também Essa eu joguei de pretas Mais difícil Para estar com o Adams De pretas Com certeza Com certeza Mas é Consegui Esse é um jogador Que faz a gente Sofrer realmente Esse dá trabalho É muito forte Esse dá trabalho É Esse aí joga bem Que legal Ó A gente tem bastante Pergunta aqui do Instagram Também Vou também dar uma lida Aqui no chat Obrigado Vladimir Diasis Devagar Veloz Aqui é o Calma Veloz A frase conhecida Aqui do Rafael Leitão Obrigado Vladimir O protagonista De Izecai Obrigado aí pelo superchat A turma quer saber O homem que fez Um lance legal Na frente do Kasparov Que história que é essa Leitão Esse título aí É para poucos Eu tenho dois títulos Que olha Sup não vai pegar Kia não vai pegar Crico não vai pegar Pode botar quem vocês quiserem Nem um mequinho tem esse Tá Que é Primeiro de campeão Island Day De Fisher Random Esse aí realmente Vai ser muito difícil Eu perder esse título Mas O FIA O FIA Tá sempre me provocando O pessoal não sabe Mas o FIA Gora de me provocar Ele já disse Que ele vai atrás Desse título aí Entendeu Ele disse que não vai ser Opa Olha lá Olha o tático Boa Ele disse que Ele vai atrás Desse título aí De campeão Island Day De Fisher Random O FIA Já jogou vários torneios Em Reykjavik Campeão Island Day De Fisher 960 Você tem esse título? Tem esse título Esse título aí Sensacional O que aconteceu É que Putz Falando em Fisher Random O cara me desafiou Em Fisher Random aqui Agora vou ter que pensar Olha isso Rapaz Tá esquisito Agora Mas que difícil Me concentrar aqui Eu tava jogando No piloto automático Rapaz Mas agora Agora não tem abertura Catalogada aí Agora complicou É uma coisa Que eu já aprendi No Fisher Random É que eu gosto De desenvolver Os meus bispos Primeiro Entendeu Falando nesse jogo Essa é uma coisa Que eu gosto De começar fazendo A gente tem um problema Que é essa dama Meia esquisita aqui Vai atrapalhar Aqui já Aí pra quem Não sabe Essa modalidade Aqui é o Fisher Random Chess Ou xadrez 960 Que as peças Elas são dispostas De forma aleatória Na primeira fileira Semi-aleatória Tem que ter uma torre De cada lado Enfim O reino pode estar No canto Pra poder dar rock Tem uma restrição Ou outra Um bispo de cada cor E tal Mas É bastante divertido Porque Sai da teoria Não tem Não tem padrão De abertura E tudo mais Acho que Vale como Uma forma De entretenimento E também Queira ou não Um treino aí Deve treinar Uns neurônios Diferente aí Né Grande mestre É Com certeza Olha esse rock O super rock E não tava conseguindo Aí eu descobri Que tem que botar Aqui o rei Em cima da torre Pra fazer o rock Tem que encostar O rei na torre Né Aí ele faz É Eu não sabia Eu tava tentando Botar o rei em G1 Não O Fischer Random É super divertido Eu adoro essa modalidade Porque Eu já tenho preguiça Rafa De ficar estudando Teoria de aberturas Vou confessar aqui Pra vocês Entendeu Já é uma coisa Que eu nunca fui lá Muito fã Assim Durante a minha vida E hoje em dia Eu já Eu Preguiça mesmo Entendeu Não tem outra palavra É Mas eu acho isso legal Eu gosto também Dessa filosofia Gosto muito É Eu gosto muito Porque a Fischer Random Sempre acaba Transpondo pra xadrez normal Já virou xadrez aí Exatamente Exatamente Já virou xadrez E agora o nosso amigo Que eu não consigo ver o Nick Vai sofrer Depois dessa jogada aqui Ó Quero maltratar os seguidores No canal Mas Entendeu É Não Tem que Enfim Vou ter que fazer Tem que fazer Agora ele tá me provocando Aqui Mas eu vou com esse cavalote Pra cá Ele veio pro lance de MVL Toda vez que eu vejo Uma peça atacada Aí o cara contra-ataca Fica aquelas coisas Corda-bamba ali Aí a outra contra-ataca E crava aqui Crava lá Eu falo que é As lances de MVL Ele gosta De umas coisas assim Também O Divoretes que chamava Esse tipo de Quando você ataca Uma peça Do mesmo A mesma força Ele chama de um lance É desesperado O tema que ele chama Ah, olha só Tem esse nome É Ele tem esse nome aí Bonitinho Que ele botou Vou fazer agora Uma graça aqui Olha aí Olha aí Provocou o Ampassant Vai jogar o 5C4 Mestre depois Do Ampassant É o plano Mas agora Eu já não tenho Tanta certeza disso Entendeu Como muitas vezes Acontece na minha vida Meu plano Não sei se vai dar certo Mas aqui eu tô satisfeito Com a minha posição É Uma posição boa Eu queria te fazer isso Não Enfim Aí Outra coisa Que eu tenho Na minha carreira É que eu fui Um dos poucos jogadores Que conseguiu fazer Um lance impulsivo Na frente do Kasparov Realmente Essa aí Onde que vocês estavam Onde que o Kasparov Estava Onde você estava Impressionante Foi um torneio Em São Paulo Tinha uns torneios De blitz Que o pessoal Estava organizando É Até o Giovani Porque o Giovani É meio parça Do Kasparov Entendeu Ah, ok E aí Traduziu os livros E tudo E aí O O Kasparov Veio aqui Para olhar um desses torneios E tal E aí Estava lá Eu estava Opa E aí Eu fui jogar Esse torneio Cheguei na final Com o Felipe Odebs Estava me achando Falei Bom Na final do torneio Kasparov Onde que eu fiquei Casparov olhando Eu sou o tal Mas aí O que aconteceu É que Deixa eu só pensar Aqui Que lance Que eu vou fazer Agora Aqui Para ver Esse cavalo Daqui Mas aí O que aconteceu Foi o seguinte O Felipe Odebs Me deu um cheque Ele veio tirar O meu rei Deu um cheque Ah, eu não era Para falar Quem era Putz O pessoal Vai me pensar Porque eu fiquei Ficurando essa informação Entendeu Que era O Odebs Um bom tempo Porque eu fiz um vídeo No meu site Fala Todo mundo querendo saber Quem que era Quem que era Não sei o que Eu sempre escondendo Caramba O camarada aqui Estava querendo me Provocar Mas ele vai levar Um checoso Olha isso O que que rolou Aí Eu nem entendi Tem um tático Ah, legal Desvio O tema do desvio Olha que legal Pessoal O tema do desvio Um tático aqui Eu vou ter que Acelerar Senão eu vou perder Por tempo Mas aí Enfim Agora não é mais segredo É o Debs Que me desculpe Depois dessa Mas Foi isso Que aconteceu Aí você levou um cheque E fez outro lance E o rei ficou em cheque Foi isso? Foi Eu dei um contra-cheque Que é uma jogada Que não é Entendeu? Mas o Magnus Carlsen Fez isso O Magnus Carlsen Fez isso também E jogou contra Eu esqueci o nome Do cara ali E o cara O cara continuou jogando E aí ele denunciou O Carlsen Por não ter denunciado O lance legal Uma loucura Uma loucura Ah é Contra o Inarquia Eu já joguei com o Inarquia Isso Inarquia Exatamente Então essas coisas Eu fiquei chateado Com essa história Do Carlsen Por quê? Porque o Inarquia É um cara muito gente boa Entendeu? Ele não é uma pessoa Que faça Coisas de má fé Esse tipo de coisa Claramente não é Ele se sentiu Ele era Oi? Deve ter sido o calor do momento Ali alguma coisa Beleza Eu não sei muito bem O que aconteceu Mas Enfim Eu fiz isso Caspar Olha o grande O grande mestre Rafael Leitão Jogando o Sistema London Pessoal Essa a gente Não pode perder Olha o Sistema London Olha que beleza Fiz por aqui Olha que beleza O Sistema London Que maravilha C3 Não Não sei Eu vou jogar o Sistema London Como um homem Minimamente decente Vou jogar com C4 Esse pior C3 aqui Me causa Uma certa revolta Pelo menos Eu boto o Espião C4 Entendeu? Já que é pra jogar Essa porcaria Pelo menos Esse pior Vai ser 4 É London O agressivo Não dá Está nervoso Aqui Nosso amigo Olha aqui Enfim Enfim Vamos lá Aí É isso Eu fiz esse assunto Casparoff Foi uma loucura Mas Enfim É isso Boa Boa Está explicado Olha aqui O Cadê O Aqui O Alisson Noronha Obrigado pelo superchat Leitão Como foi A turma também Está pegando no pé Essa história Essa brincadeira Do gambito Leitão Eu fui descobrindo Uma live minha Também Que a turma Fica falando Eu sou especialista Nesse tipo de gambito Mas a turma Criou esse termo Tem gambito Também Agora tem gambito De tudo quanto é nome Como diz o outro Quem está na chuva É para se molhar Também não vou dizer Que Eu vou aqui Me pousar de bom moço E dizer que eu nunca Botei apelido em ninguém Entendeu? Essas coisas Faz parte Faz parte Fui fazer o lance Mereci Vamos ser realistas Mereci levar Esse infame Meu apelido Esse apelido Mas Eu botei a dama Numa casa protegida Foi basicamente Isso que aconteceu Mas você sabe Que assim Uma coisa que é Muito legal Dessas brincadeiras E tudo mais Que eu vejo Assim A turma Cria muito Dessas brincadeiras E tudo mais Mas o que eu acho Mais legal Assim É que todo mundo Sabe E é indiscutível Isso aí A qualidade E o nível de jogo Eu achei espetacular Espetacular O último torneio Que a gente teve agora De elite Ali do xadrez mundial E é o que aqui A gente viu ali De Carlsen Perdendo o lance Que ganhava Torre C8 O que a gente viu De pendurada de peça Não viu Matin 2 Não viu não sei o que E tal E estamos falando Da elite do xadrez mundial É claro Que não é assim Acontece a roda Mas acontece Então é legal A gente Falar isso Para as pessoas E quebrar esse mito De que Puxa Um grande mestre Não pode acontecer Um erro Mais grosseiro É claro Que vai acontecer Com uma frequência Infinitamente menor Do que um jogador Amador E tudo mais Mas são coisas Que acontecem Inclusive Em nível de elite Aí claro Um ou outro faz Aí acaba Existindo Essas piadas Que eu acho Que são mais Uma forma De a gente Se aproximar Daquela pessoa Que a gente Admira De um grande Mais E tudo mais Do que como Uma forma De qualquer Outro tipo De descaracterização Ou coisa desse tipo Mas eu acho interessante Esse ponto A gente vê Em torneios De elite A gente viu Agora nesse último torneio Várias situações Desse tipo E principalmente Quando o tempo É mais curto Aí realmente Fica até Com pouco tempo Eu levo super Na boa Isso aí Deixando bem claro Não tem nenhuma É É isso aí Xadrez é diversão Então Tem Enfim Se eu começasse A pendurar Adrão Em todas As partidas Eu ia ficar Preocitado Não com o apelido Mas sim com o meu xadrez E vou com a minha sanidade Entendeu Mas como isso Felizmente Ainda não começou A acontecer Um dia vai acontecer Provavelmente Mas ainda Felizmente Não começou Não tem problema nenhum Olha aí O Ronald Gonçalves Obrigado pelo superchat Salve mestre Estou gastando O resto do limite Aqui do meu cartão Para pedir humildemente Que conte uma das histórias Que você não conta Quando está em live Com o Gilberto Milos Sou seu fã Obrigado Ronald Caramba Uma história proibida Como assim Uma das histórias Que você não conta Quando está em live Com o Milos Deixa eu ver aqui Vou contar uma história Então envolve o Milos Deixa eu só arrematar Essa partida aqui Capidinho Esse peãozinho Indo para C5 Está gostoso E aí Eu vou jogar essa Eu vou dar uma pausa E aí eu vou contar Essa história aqui E aí já já eu volto Tá bom Olha aí Eliminou aí O defensor de B7 O de C6 Vamos atacar esse Esse despeto aqui A pressão aqui complicou Nosso amigo Ixi Agora não sei Se eu jogo Toda G3 Esse aqui já parece suculento Colocar aqui o pinhão de G Pressão total Aqui vamos lá Agora aqui Até eu ganho Essa Boa Olha aí Esse cavaloso Boa Valeu Valeu Vou dar um timer aqui Dar uma respirada Tomar uma água Eu já estou velho Já tenho 41 anos Entendeu Tá novo Tá novo pra caramba Deixa eu dar Deixa eu dar uma respirada aqui Boa Boa Bom Vou contar uma história Que envolve Assim eu posso me concentrar Nos detalhes da história também Eu vou contar uma história Que envolve o Gemilos Ok Assim eu chamo ele de Gemilos Porque na época ali A gente Todo mundo Eu tinha no nosso círculo de amizades Todo mundo por algum motivo Era assim que a gente chamava Eu chamava Era Gemilos Era o G Vescovi Que era o Giovani C Totti Que era o Christian Totti V Marques Que era o Vinícius Marques Que circulava com a gente Era todo mundo assim Que a gente chamava Então Aí Eu viajei com Com o Milos Pro Mundial Na A gente jogou várias vezes Numa cidade chamada Hanty Mancinski Na Sibéria Sim E Cara Não sei se você já viajou Para a Rússia ou não Lá É outra coisa É um outro mundo Assim É Os russos são Não é ser bom ou ruim Mas eles são frios No sentido de Eles são na dele Assim né Então aqui no Brasil É assim Você tem um problema Isso Você tem um problema A natureza do brasileiro É Eu vou te ajudar A resolver o seu problema Já a natureza do russo Em geral Ele é mais assim Você tem um problema O problema é seu Entendeu Desde que Boa sorte aí Resolve Então é um país Um pouco assim Você tem que estar acostumado Sim E aí A gente viajou para lá E A nossa mala A mala não chegou Foi um horror E aí foi o seguinte A gente Pegou um táxi A gente tinha que fazer Uma conexão Para Hanty Mancinski A gente tinha chegado No principal aeroporto A gente tinha que ir Para um outro aeroporto Aí o Milos Que estava meio que Conduzindo Foi uma coisa Que depois eu falei Para ele Nunca mais vou permitir Que isso aconteça Eu vou checar Todas as informações O Jair Milos Estava conduzindo O negócio E aí a gente Pegou um táxi E cara Sem brincadeira O táxi demorou Três horas Para chegar no aeroporto Que não é Não é que Tinha muito trânsito Nada disso É assim Eu não teve trânsito Mas demorou Três horas Para chegar no aeroporto Caramba E aí a gente Chegou lá no aeroporto E aí a gente Foi procurar A nossa conexão Para a Hanty Mancinski E curiosamente Ela não aparecia Em nenhuma Nenhuma tela ali Nossa Você ia achar estranho O Milos Foi achando meio estranho E eu falei Isso é uma coisa esquisita Não era para aparecer Aí ele falou Não Nosso voo é tal hora Mas não está aparecendo Não sei o que E aí o Milos Olhou o nome do aeroporto E falou Não acredito Isso é um aeroporto errado O voo ia sair Duas horas Alguma coisa assim E o nosso Só o nosso trajeto De táxi Para lá Demorou umas três horas Então ferrou E aí o Milos Esse dia Vou contar aqui Porque eu já contei Até Falo com ele Ele entrou em tilt Entendeu Ele ficou assim Ele já não Entendeu com um serenho Trem tilt Acontece Acontece normalmente Quando a gente joga Torneio de xadrez Ou sei lá Perde uma mão no poke Esse dia O Milos tiltou Ali no aeroporto Ele tiltou E aí Cara Foi assim Foi tenso O Milos tiltou Eu falei Não Milos Cara A gente dá algum jeito Aqui Bora lá E tal Aí a gente entrou Num táxi E aí falando Para o cara A gente tem que ir Nesse aeroporto Por favor Rápido Rápido E aí o cara Respondeu para a gente Eu não falo inglês Aí ele falou Cara O cara Eu não sei O que esse cara fez Ele foi assim Ele fez verdadeiras loucuras Ele chegou Tipo em meia hora No outro aeroporto E a gente conseguiu Pegar a conexão Deu céu Caramba Caramba Deu céu Mas já rolou de tudo Cara Eu já viajei Para a Sibéria Uma vez Que A minha mala Não chegou Também Então Quer dizer É Já rolou de tudo Aí na minha Na minha carreira De xadrez Realmente Situações muito inusitadas Não faltam Desafios Lentra e fora No tabuleiro No torneio Ah Deixa eu falar aqui Que eu estou vendo Umas mensagens O rapaz Falou Se eu tretei Com o Crico Não sei De onde Que agora Se criou Essa lenda urbana Surgiu uma lenda Dessa Surgiu uma lenda Que é tipo Rafael está tretado Com o Crico Eu não sei o que O pessoal Leva às vezes a sério Quando eu pego No pé do Crico Imagina no dia Isso que com o Crico Eu sou mais ou menos sério Imagina no dia Que o Molina Finalmente me convidar Para fazer uma Uma live com ele Também Ali Numa transmissão Aí o pessoal Vai começar a ver Pegação do pé Nível rádio Que com o Molina É uma coisa Que é A turma vai Não Mas aí tem que fazer Igual o Silvio Santos Quando a turma Inventa umas coisas dele Ele abraça O negócio Lembra que falaram Acho que ele estava Doente Alguma coisa Aí foram lá Na casa dele Ele se fingiu De doente É genial Porque a turma Fala mesmo Então Às vezes Entra na dança Mas não tem treta Nenhuma então Com o Crico Olha aí Está explicado Crico Jamais Vladimir de Assis Obrigado aí Pelo superchat O Mequinho Vai ter pelo menos Uma menção honrosa Na sua lista De campeões Sem coroa Leitão Campeão sem coroa Mequinho De mundial Está puxando Está puxando Está puxando Eu ainda não decidi Eu ainda não decidi O formato Que vai ser A parte final Para eu manter Um certo mistério Quando eu chegar Nos três últimos Mas eu vou Já decidi Eu vou fazer Menções honrosas Porque tem muito jogador Que poderia estar na lista E não está Entendeu Agora Assim Mequinho Veja bem A minha lista Já está Hoje eu publiquei Um vídeo Com David Bronstein David Bronstein Foi Um jogador Que empatou Um match De campeonato mundial Em 12x12 Com o Mikhail Botvinnik Em 1951 Quer dizer O Mequinho É um jogador Extraordinário Todo mundo sabe Da minha admiração Por ele Mas é um pessoal Da pesada Que está aí Entendeu Só quero dizer Que Campeão sem coroa Da história A coisa é difícil É uma coisa complicada Isso Eu estou tentando Fazer uma lista Sem bairrismo Enfim A crise ele entra Talvez eu não vou desfazer Esse mistério Mas Infelizmente a gente teve Um drama Da questão da saúde Do Mequinho E tudo mais A gente acabou Não conseguindo ver De fato A sustentação Daquilo e tudo mais Com certeza Chegou num nível Que chegou Um nível internacional Forte E tudo mais Mas infelizmente Não teve condições Ali de Não mais O Mequinho É um jogador Extraordinário Com certeza Ele podia até Brigar pelo título mundial Porque ele era muito jovem Quando ele parou de jogar Sim Mas enfim Como você disse Ele teve Essa circunstância Da doença dele Então Isso atrapalhou A carreira dele Infelizmente Exatamente Pablo e Manuel Obrigado aí Pelo superchat Meu amigo Aqui dois grandes Do xadrez Nessa live Bom demais Brigadão Brigadão mesmo E Leitão Nessa sua trajetória Você já jogou Você já jogou E já Contra Contra Jogadores aí De nome internacional E tudo mais E você Enfim Na lista também De melhores do mundo Avançou Ficou Sempre muito bem Colocado também E Você já inclusive Ganhou de nomes Como o Karpov Foi até aqui em São Paulo Não foi? É Eu ganhei do Karpov O torneio lá De 450 anos De São Paulo Foi Um Torneio De partidas rápidas É É bem verdade Mas Do Karpov Até cuspa a distância Eu ia contabilizar Como ponto Pra mim Isso Exato Entendeu? Então Não me vem com essa Não Que do Karpov Até cuspa a distância Eu tô Contando meu ponto Então É Mas deve ter sido Uma coisa incrível Porque eu imagino Que você deva ter estudado Karpov Quando você tava Na sua trajetória De estudar Ele era um jogador De geração anterior A Sul E tudo mais Então eu imagino Que tenha sido Uma pessoa Referência Na sua Formação Como enxadrista E de repente Um dia você ir lá E conseguir vencer ele Deve ser uma coisa Surreal Como é que foi a sensação Como é que foi a sensação Com certeza É um negócio Incrível Mal podia acreditar Quando eu ganhei Do Karpov E É 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 O Karpov Fala Pelos cotovelos Pessoal Que acha Que eu falo Muito nos Lídeos E não sei o É porque vocês não É porque o Karpov Não tem canal do Youtube Se ele tivesse Vocês iam ouvir O que eu quero falar De verdade Olha só Ele conta Todas as histórias É super divertido Entendeu O Karpov É uma figuraça Realmente Que legal É É É Bem Bem divertido É uma companhia Interessantíssima E Além disso Ele sabe Tudo de tudo Assim Eu não sei se ele inventa Algumas coisas Entendeu Mas eu não sabia Eu também não tava muito Preocupado De falar Karpov Pera lá Essa parte aí Né Você exagerou Não tava Não ia fazer isso Com ele Mas Sei lá Achava até Que ele podia Estar inventando Algumas coisas Tanta história Que ele contava Sobre tudo Ele sabe Absolutamente Tudo de tudo Entendeu É uma mágica Realmente Não vou ter coragem De tomar esse bispo Incrível Mas É É Muito divertido A companhia Do Karpov Óbvio que também Um ídolo Caramba O cara tá me massacrando Aqui Você vê Rente em mil E só Lance que exclama Não é fácil não É O que que é isso O cara tá num massacre Da Serra Elétrica Aqui Você não falou pra eles Respeitarem o convidado Não tem regras Não tem regras Não tem moderador Cadê o Ferrari Chess Aqui O mod Cadê o moderador Aqui Eu solicito moderação Nesse jogo Aqui Você é massacrado Sem dó nem piedade O que que tá acontecendo E assim Tem umas táticos Dos mais bonitos Aí Tá Realmente Tá no meio Tá inspirado Aqui do Do Fate Atlee O que que eu vou fazer Aqui Vou botar esse cavalo Aqui Sei lá Massacrado Tô completamente Arruinado Destroçado Aqui Enfim Aí Voltando O Karpov Tem um famoso hotel Em Americana Chamado Hotel Nacional Não sei Você com a legião De seguidores Que você tem Com certeza Tem alguém de Americana Aqui Vocês vão se lembrar Do Hotel Nacional E Putz O Hotel Nacional É um hotel legal E tudo Mas Cara O Karpov É o campeão mundial O cara que Entendeu Um ícone Histórico Do xadrez Eu fiquei meio envergonhado Do dia que eu tive que levar Ele do Hotel Nacional Verdade Faz parte Verdade E Às vezes é isso O interior Às vezes não tem Eu casei Numa cidade interior Também E passei por uma situação Dessa Os melhores hotéis Da cidade Não tinham Uma estrutura Mas Eu imagino Levando o Karpov O cara que já Deve ter ficado No mundo inteiro Realmente Uma situação Embaraçosa Não Mas a gente se divertia Eu falei Eu fui incumbido Esse dia Porque eu estava Eu tinha feito Amizade Sabe que caipirinha Aproxima as pessoas É verdade É um fato histórico É verdade Todo mundo sabe disso Que a caipirinha Aproxima as pessoas Então eu me aproximei Do Karpov Porque a gente ficou Tomando caipirinha A gente jogava Umas partidas lá Na chácara Do Zé Alberto Que legal Puta Aí Ficamos parceiros Começamos a conversar E tudo E aí eu fui incumbido Rapidamente De levar ele Para o Hotel Nacional Porque todo mundo Ficou meio com vergonha Dessa situação E aí sobrou para mim Mas foi de boa O Karpov não encanou Com isso não É E agora O que eu vou jogar aqui Meu Deus Deu uma H6 Era o melhor lance Da posição Eu não tinha nem Considerado esse lance O negócio está Realmente Que complicou Para mim Eu acho que o meu fim Está muito próximo Aqui Essa é a verdade Infelizmente É Tomar aqui Se eu tomar ali Não sei Eu acho que É o fim Para mim Infelizmente Ai ai Então vamos lá Vou fazer Será que vocês gostam De me ver Perder a dama Eu vou perder a dama Uma vez mais Dessa vez Por total Falta de opções Aqui Vou concentrar aí Que o tempo está curto Karpov Gente Sensacional Não sabia Olhando ele assim Parece que ele tem uma Uma personalidade Não conhecia Nem nada Só vem tabuleiro Parece que tem uma Personalidade mais quietinha E tal Mas não Puta cara Legal Não A gente fala É A gente Acompanhe Os últimos instantes Rapaz E não tem mais lance Para mim Entendeu É um momento triste Da minha vida Bom Posso tentar Enrolar Tá permitido Pode Pode Vale Eu vou tentar Para tentar Enrolar Entendeu Acho que eu vou me Recolher a minha Insignificância aqui E abandonar Essa partida Beleza Olha só Vou jogar o último lance Aqui Antes de Antes do fatídico Antes do fatídico Inevitável Abandono É Mas como é que ele vai Continuar esse ataque Eu estou Interessado em Bom Poderia te dar Uns 10 lances Aqui Que as pretas Ganham Nessa posição Mas as vezes Para um jogador de mil Não é tão fácil De enxergar Cavalo F2 É só o fino Caramba É só pedrada Só o fino do fino Só o fino do fino Só a mata Do xadrez Aqui Realmente Essas histórias Aqui As vezes a gente Se empolga E vai contando História Entendeu E aí Xadrez É que nem você Quando saia Para tomar roupa Durante o torneio É verdade Aí você percebe Isso poderia Trabalhar o xadrez É verdade Você joga um cavalo G4 Aqui para a gente Vai me dar um mate Vai fazer que nem o Perica Cantei mate em 2 Não Mas não tem Só pedrada Aqui Não tem Perdão Rafael Então você já jogou Contra o Stockfish Contra a Engine Essas coisas É Não é tão gostoso Não sei se Essa prática De jogar contra a Engine Porque é tipo É igual 10 minutos Fica parecido com essa partida A pessoa Ele estava inspirado Aqui no momento de inspiração Mas fica parecendo Porque a Engine Ela só faz o melhor lance Sempre Não dá nenhuma chance Nem nada É um É um treino desleal Jogar contra a Engine Eu acho que nem é recomendável Esse tipo de treino Eu realmente não gosto Como é que faz Para abortar aqui Porque 10 minutos É muito tempo É 10 minutos É 3 minutos mesmo Pode abortar Não sei bem Como é que eu faço Para abortar aqui Será que se eu Bota Pessoal Vamos jogar 3 minutos 3 minutos Fica mais divertido 3 minutos É mais Beleza Mais divertido É 98,5% De precisão Aqui do adversário Do Rafael Então não é fácil Não pessoal Puxei o relatório Aqui Agora eu entendi Eu juro para vocês Que eu nem estava pensando Nessa questão Mas já que você perguntou Eu não gosto muito De jogar com a Engine Porque Sei lá Eu gosto mais De jogar contra o Manu Eu sei que eu vou perder Na Engine mesmo É Eu nem vejo muito benefício Eu faço a comparação Com o jogo de Ping Pong Imagina que você tem Um robô lá Que ele pega a raquete E fica E todo lance que você fizer Aquele robô Ele vai pegar a bola Porque usa inteligência artificial Usa não sei o que E vai te Aí você fala assim Talvez seja bom Para um treino ou outro Mas nem para o xadrez Acho que nem Talvez usando De alguma maneira correta Ou algum treino específico Mas Eu acho que nem o pessoal Mesmo ali Gosta de ficar jogando Com a Engine Porque hoje em dia A gente tem os clubes online E você vai jogando Com o pessoal de carne e osso É bem mais divertido Eu não gosto muito não Eu prefiro mesmo Bater o xadrez aqui Cheio de equívocos E me divertir Sou da época Não sei se você pegou Essa época Que o principal Clube de xadrez O principal site Era um site chamado ICC Joguei Joguei muito de ICC Gostava muito Eu me formei Entre aspas No Blitz Esses dias Eu vou até Botar no canal Um match Que eu joguei Nessa época Com um jogador Da pesada Que eu vou Olha que legal Que legal Era bem divertido Gostava de jogar Eu jogava bem mais Nessa época Era muito legal Esse site Ele tinha aquele gráfico Das bolinhas Para você achar o adversário E tinha também Muito comando escrito Era muito legal Eu sei todos os comandos Do ICC Até hoje Esse aí São os comandos Que eu domino Realmente Olha aí O Vitor E quem usa Pode falar Quem usava ICC Gostava de usar Um que era Um Blitzin Que era o mais raiz Era um negócio mesmo Que nem Tem um MS2 Sabe Esse era a raiz Eu lembro do Blitzin Nossa Que legal Eu tinha uma conta De estudante lá Dava para pagar mais barato Mandava um fax Mandava um fax Que você era estudante E ganhava um desconto Eu tive que mandar um fax Com a carteira de Com a RG Ou carteira de motorese Sei lá Uma coisa assim Para provar Que era eu mesmo Aí eu ganhei a conta de graça As vantagens de você Seria titulado É verdade É tudo de graça Nesse site É verdade É verdade Olha aí O Vitor Zuccarino Obrigado aqui Pela participação No Instagram Se você pudesse Voltar no tempo E começar toda a carreira De novo Quais aberturas Não jogaria Quais teriam dado uma chance E quais não Deixaria de jogar De jeito nenhum Valeu Vitor Zuccarino Obrigado aí Pela pergunta Valeu Vitor Ele está aí também Todos os Sempre acompanhando As coisas da academia Não sei Eu nunca joguei Muita abertura Assim Que eu considere Duvidosa Nunca tive muito estresse Com a abertura Para ser sincero Então É Assim Já joguei de tudo Na minha Mas são pouquíssimas As aberturas Que eu não joguei Realmente Gambito Budapeste Eu nunca joguei Mas Eu já joguei holandês Até algumas Que eu critico Hoje em dia Eu já joguei francesa Que eu critico Mais para pegar No pé do povo Mas Não tem Não tem muitos Eu já fiz Olha Eu já fiz coisas Bem piores Na minha vida Do que jogar A abertura ruim Então Não estou muito estressado Com isso Não está Nos meus maiores pecados Boa O Ian Ramos Obrigado aqui pelo superchat O que um jogador Deve treinar Para chegar a 2 mil De rating Essa pergunta Você deve ouvir bastante Essa é uma pergunta Que acho que vai ajudar Bastante gente É Exato Justamente A minha primeira A primeira coisa Que eu ia dizer É para você Não encanar muito Com a abertura Olha que legal Justamente Porque não é isso Que vai fazer Grande diferença Para você Eu acho que você Tem que ver Muitas partidas Eu tenho Se acostumar Com esse processo De olhar partidas De qualidade Entendeu Eu tenho feito Algumas lives E gravando os cursos Com o Milos Que sempre foi Meu ídolo E o Milos É assim Chegava o informador Aquela rapaziada Talvez mais nova Não saiba nem O que é Aqui não dá para ver Mas eu tenho Minha coleção De informadores Informador Era o livro Mais importante Para a gente Todo mundo Vibrava Abria uma cerveja Quando chegava O informador Era um momento Histórico Muito melhor Do que o Botafogo Ganhar uma partida Não é uma coisa Que acontece Com muita frequência Então Era muito bem divertido Para mim Quando chegava O informador Então E aí Ele via Muitas partidas Ele foi se formando Assim E isso é extremamente Importante Para quem quer melhorar Você vê Muitas partidas De xadrez E isso é muito Mais importante Do que você Ficar neurótico Com abertura Olha que legal Pessoal E resolver Muitos exercícios Também Tática Principalmente Tática ajuda Bastante Né E conhecer Os temas táticos Quando fala De ataque duplo Garfo No meu canal Assim Eu boto Alguns bordões Para a pessoa Se lembrar Do garfun Que é o duplex Aliás Perguntaram A diferença Do duplex Com varanda E duplex Sem varanda O duplex Com varanda É aquele duplex Gostoso É um duplex Mais de alto padrão Você captura Uma dama Uma torre E um duplex Normal Talvez você tome um peão Ou simplesmente faça um ataque Duplex O duplex Com varanda É aquele especial É o VIP Tem aquela varanda Gostei Entendeu? Você vai lá Luiz Lima dos Santos Obrigado aqui pelo superchat É sempre um prazer Assistir as partidas De ouvir as histórias Quase inacreditáveis Do grande mestre Rafa Pig Boa Valeu Luiz Aqui o André Ferreira Também Obrigado pelo superchat Manda um abraço Para o Rafael Leitão Da galera de São Luiz Maranhão André Ferreira Olha só Boa Não apareceu ninguém De americano Para contar as histórias Secretas Do hotel nacional Um funcionário Do hotel Que descobriu um negócio Lá Cavalcante Silva Obrigado pelo superchat Vocês acham Que poderia haver Um evento online Com youtubers Rafaels Cellbit Yoda E GMs Para dar uma popularização No xadrez Seria incrível Obrigado aí Cavalcante Silva Pela sugestão O que você acha Desse Aproveitando essa Pergunta dele Essa integração Do xadrez Esse movimento Do online Esse movimento Do xadrez Um pouco mais rápido Do xadrez Como um esporte Como que você Enxerga isso daí Eu acho muito legal Muito positivo Eu acho Que é isso daí A evolução O pessoal Pega no meu pé Faz brincadeira Às vezes O pessoal fala Para mim No youtube Você é o terceiro Rafael do xadrez Entendeu Então vai se acostumando Com isso aí Então muita gente Fala para mim E eu acho Que é isso mesmo É legal São os tempos modernos A evolução natural Do xadrez Eu só acho O seguinte Opa Olha aí Eu acho Eu acho que Essa evolução É legal E é muito importante Essa popularização Absurda Que O xadrez Está conseguindo Com toda essa repercussão Que teve E o xadrez É talhado Para a internet Ele foi feito Para isso Ele conseguiu Então essa integração Em plataformas Que antes Estavam restritas A gamers Mas é legal É uma evolução Ainda que a gente Tem que dizer O xadrez é diferente O xadrez não é Um e-sport O xadrez está inserido Nisso O xadrez online É divertido Mas o xadrez tem Um legado Que ele vai ser Sempre diferente Ele é uma coisa Que perdura no tempo Realmente Mas Isso daí Se integra É uma das coisas Que soma Essa modernização Atual do xadrez Eu só acho Que é o seguinte O xadrez clássico Nunca vai acabar O campeão mundial De xadrez Nunca vai ser definido Graças a um evento Online Certo São coisas diferentes Essa é uma popularização Do xadrez O xadrez Como diversão Xadrez como hobby E para a imensa maioria Das pessoas É isso que importa O xadrez como um passatempo gostoso De você se divertir Ensinar para o seu filho Certo Agora Para o xadrez de competição Assim Muita gente falou Do torneio de candidatos Por que ele não continuaria Online Simplesmente porque O torneio de candidatos Não é um torneio online Ele é o torneio Que vai definir O campeão mundial De xadrez O campeão mundial de xadrez É um camarada Que senta Frente a frente Com o adversário dele E jogam a partida Isso daí nunca vai mudar Mas os torneios online São super divertidos Eu tive a oportunidade De jogar dois Até agora Nunca joguei o Title Tuesday Que é o que o pessoal Está me cobrando Para eu jogar Mas eu tenho problemas Sério de entrar em tilt Então eu preciso primeiro Resolver o meu problema Para não tiltar Durante um Title Tuesday E aí eu vou Mas eu vou começar E também tem um problema Sério de tempo Com duas crianças em casa Mas essa evolução do xadrez natural Está muito legal Foi muito legal essa visão Que você colocou Eu também Enxergo dessa maneira Também tenho essa opinião E assim Eu gosto Eu gosto mais De xadrez mesmo Eu gosto Até para jogar Eu gosto no mínimo 15 mais 15 Que já nem é tão pensada Mas Jogo glitz Jogo 3 mais 0 Não que aí É igual o meu amigo Fabinho O Fabinho fala 3 mais 0 É xadrez até ter 20 segundos Depois vira jogar peça na cara E aí eu dou risada Para essa história Porque é mais ou menos isso Quem mexe o mouse Mais rápido Mas o xadrez de tabuleiro Para quem Então assim Parece um outro jogo Porque você está Frente a frente Com um adversário Tem uma questão psicológica Tem a questão física Tem a questão ali Do clima De competição E tudo mais É mais intenso É uma coisa assim Tem jogador Chega até a ter febre Durante uma partida Ele eleva a temperatura Do jogador Cada jogador Tem um tipo de reação Então assim É um xadrez É o que a turma É um xadrez diferente Existem elementos ali Que não existem No xadrez online E vice-versa Então é um outro jogo Mesmo É uma outra modalidade Mas nem por isso Invalida o xadrez Como uma forma De entretenimento Uma forma E até Uma porta de entrada Porque tem uma galera Do esportes Do xadrez online E tudo mais Que eventualmente Vai querer também Se interessar Por uma competição Pelo xadrez físico E tudo mais Então é como você falou É integra Compõe E é bem vindo Soma Soma Com certeza Eu Durante a minha carreira Joguei todas as formas De xadrez Possíveis e imagináveis Inclusive você tem Grande mestre E campeão De correspondência Não é isso? Campeão não Mas Já joguei também Xadrez de correspondência Isso Me tornei grande mestre De xadrez De correspondência Deixa eu só ver Se eu fiz P3 Dá me 1 Cavalo C2 Dá uma D1 Tenho repetição aqui Mas será que eu tenho Alguma coisa melhor Não estou vendo Realmente Vou botar esse cavalo aqui Talvez eu tivesse Algum lance melhor Não sei É Eu joguei Alguns torneis Por correspondência Foi bem divertido Eu adoro xadrez Então Mesmo se eu não competir Eu estou sempre vendo Uma partida Eu gosto de analisar Uma posição de xadrez De ver uma partida De xadrez bem jogada Eu jogo modalidades De xadrez Eu jogo num site Chamado Game Not Que você tem 3 dias Para fazer um lance Normalmente Eu joguei xadrez Por correspondência Então Eu gosto de xadrez Realmente Do jogo em si De todo esse Todo esse histórico O legado Dos jogadores de xadrez As histórias As análises As partidas mais famosas Eu gosto de tudo isso E Eu gosto de várias coisas Eu gosto muito Do ritmo de jogo 3-0 Para jogar online É meu ritmo predileto Inclusive Então Treina a decisão rápida Treina uma série De virtudes Exato Eu entendo Que tem gente Que não é muito fã Prefere um pouquinho Mais de tempo Eu também jogo Partidas com mais tempo Tudo isso Então Tudo isso Se integra Para o seu estilo O que você curte mais O importante É você Estar se divertindo Com o xadrez Esse é o mais Isso aí que você falou É o mais legal Porque Eu estava conversando Isso Até esses dias Com um amigo meu Também A gente Antigamente Gerações anteriores O que as pessoas faziam Elas faziam Para ser o melhor Do mundo Naquilo Tinha um estresse Tinha um peso Absurdo Então você vai estudar Piano Você vai ter que estudar Para ser o melhor Do mundo Eu vou te pôr na natação E calma aí Às vezes a gente Só quer Melhorar no xadrez E não quer ser Um profissional Um campeão Às vezes tem muita gente Que vai fazer um curso Lá na academia Do Rafael Leitão E tudo mais Porque quer Tem gente que quer competir Isso daí é fato E vai ter Nível de aula Para isso Mas tem gente que quer Chegar num 2000 de rating Para poder jogar online E se sair bem E não ficar pendurando Ou pelo menos Conseguir ter uma sensação De evolução Uma sensação de prazer E no final das contas O que todo mundo Tem que saber É o seu próprio ponto O ponto da diversão Da felicidade A hora que começou a pesar É porque está errado Né mestre É com certeza Xadrez é fundamentalmente Se divertir Certo Para quem entra na minha academia Eu vou aproveitar Para fazer o meu jabá É rafaelleitão.com Quem quiser conhecer Um pouco mais Ali do meu trabalho O meu canal no Youtube Também você encontra fácil É só botar aí Rafael Leitão GM Boa Mas Basicamente Quando a pessoa Entra na minha academia E ela pergunta Sei lá Quanto tempo Eu vou melhorar Eu vou chegar Não sei em que rate Eu não estou muito Preocupado com isso Normalmente Não é esse o objetivo Da minha academia O que eu gosto De fazer na minha academia É mostrar boas partidas É contar histórias Sobre os grandes jogadores De xadrez Tudo isso que a academia Representa As coisas que eu admiro As coisas que eu gosto No xadrez Então Principalmente esse tipo De coisa Então É isso que eu gosto De passar E não uma obrigação Em você conseguir Um rate Assim Um rate Assado Esse tipo De coisa Que legal É Isso aí é muito bacana Gente Isso aí é muito bacana E essa cultura Em xadrez Que aí também É muito É muito bacana Você Se delicia Em conhecer Os clássicos Conhecer Os campeões Enfim Conhecer As histórias E tudo mais Marcos Ferraz Obrigado aqui Pelo Pelo superchat Aqui o Calil Souza Obrigado Pelo superchat Rafael Leite Queremos a análise Da partida Com a célebre frase Rafael Leitão Desistiu porque Desistiu porque Não dá mais Mas vamos fazer Do adversário dele É mais legal Mas boa Obrigado Calil O Marcos Ferraz Marcos Ferraz Obrigado aqui Pelo superchat Cadê que sumiu Aqui o comentário dele Eu vou subir Mais um pouquinho Pronto Está aqui Como faz para jogar Com o GM Leitão É um sonho que eu tenho Jogar com o ídolo Dos meus três jogadores Favoritos de todo mundo Marcos Ferraz Aproveita que É live Fala o seu Seu nick Aproveita também Ou depois Enfim Aqui a gente está jogando O link para desafiar O Leitão Está aqui na descrição Do vídeo Tá bom E aí se você quiser Coloca o seu nick Aí de repente É um sonho De repente A gente prioriza Aí né mestre De repente Sei que é difícil escolher Porque você vai escolher Um em detrimento De outro E tudo mais Mas foi forte A frase dele aqui É um sonho De jogar Realmente Clóvis Obrigado aqui pelo superchat Leitão Eu adoro seu canal E sua capacidade De se expressar De um jeito único Uma dúvida Existe Maria Chuteira De xadrez? Revela aí pra gente Bom Claro você tem família E tudo mais Acho que ele deve estar Se referindo a outros jogadores Ou é mesmo Existe isso Maria Chuteira Do xadrez? É que eu conto Alguma história De algum amigo meu Aquela história Mas não Olha Se tem eu desconheço Entendeu? Não estou sabendo disso não É Não Falando sério Assim Até o pessoal Que me conhece Deixa eu só ver aqui Que lance eu vou mandar Agora Pra Continuar minha iniciativa Aqui Hum Como que eu vou melhorar Minha posição aí Rafael Você não pode me ajudar Seria contra Os seus princípios Do canal Mas vou jogar esse aqui Eu ia falar Mas eu não ousei Eu ia falar Cavalo e Foto Mas não tive a ousadia Ah Eu vou botar esse cavalo Na cocheira É uma palavra Que eu aprendi Entendeu? Tenho uma séria dificuldade Com essa palavra Mas vai com o cavalo Pra cocheira Vai Não tenha vergonha Bota em H1 Vai Vai Quem sabe que você vai botar Esse cavalo aí Tá pensando Porque ele não quer Dar o braço A torcida Ah não Não quis dar o braço A torcida Vai entregar O campo rei inteiro Entregou Pra não dar o braço A torcida Rapaz Ele não botou o cavalo Só pra não me dar o prazer De dizer que ele botou O cavalo na cocheira Aí eu vou tomar Foi uma jogada psicológica sua Você falou isso E foi uma jogada genial sua Exclama duas A frase que você falou Que aí ele se sentiu Entregou tudo Entregou tudo Exclama duas Incrível Por que ele não fez? Ah não gostei Assim Tudo bem Eu vou ganhar a partida agora Por causa disso Mas ficaria muito mais feliz Podia até perder A partida Se ele me desse o prazer De eu ter colocado Esse cavalo na cocheira Finalmente Demorei tanto tempo Pra não ter essa palavra Pra agora ele se revoltar E não permitir Não permitiu Ele foi Ele foi birrento Foi birrento Boa aqui Jair Boa Isso aí Ó o Paulo Sérgio Tem como chegar Obrigado pelo superchat Tem como chegar aos 2000 de rating Começando a estudar xadrez Aos 30 anos? Qual a sua opinião sobre isso Leitão? Acho que sim É Pra que não Também acho 2000 de rating É um nível Aliás Eu queria te perguntar isso Eu tenho Minha opinião Eu posso falar depois Mas A história De De talento E esforço Até Até Como é que funciona isso? Pra um cara chegar 2000 2100 De rating Ele precisa ter nascido Com um talento extraordinário Ou com esforço E estudo Dedicação Dá pra chegar lá? Ou assim? De jeito nenhum Tem muito mito Com xadrez Entendeu? Grandes mitos Pra começar Que pra jogar xadrez Precisa ser inteligente Esse é um mito Que eu tô quebrando Com o meu canal A minha própria Incapacidade De falar palavras Como Estábulo Esse tipo de coisa Já provam que Pra xadrez Você não precisa De ter uma Inteligência Né? Nada assim Nada assim Entendeu? Então Qualquer pessoa normal Pode jogar bem xadrez Agora o cara vai me perguntar Eu comecei a jogar xadrez Com 30 anos Você vai ser grande mestre? Eu vou ser grande mestre? Posso estudar pra ser grande mestre? O que eu vou dizer? Eu vou dizer assim Olha Extremamente improvável Também não vou dizer Fala a verdade Nunca diga nunca Assim Você vai ter que Fazer uma coisa Que nunca ninguém fez Tá certo? Então Não é muito provável Aliás Sobre coisas prováveis Eu tô ensinando Meu filho a jogar xadrez Na verdade Meu irmão tá ensinando E aí Cara Meu filho tá muito empolgado Com xadrez Ele fica Ele monta as posições Só um pouquinho Assim Fala Montei a posição aqui Pai Vem ver se tá certo Olha essa partida Que eu tô montando Ele montou um checkmate Ele montou Essa posição aqui O que que você acha? Ele tá extremamente empolgado Que legal E aí eu fui Que idade que ele tá Vai fazer cinco anos Agora em março Olha só que bacana Daí Ele ficou Ele tá muito empolgado E eu fui pesquisar A história dos Grandes Mestres Que tiveram Assim Se tinha Como é que é essa questão Dos Grandes Mestres em família E pra minha surpresa E desespero Eu descobri que não existe Nenhum Filho de Grandes Mestres Que é Grandes Mestres Isso é uma coisa Inacreditável Olha só Que curioso Zero O que o filho vai fazer Zero Zero Que curioso Não tem nenhum É incrível isso Porque realmente Não imaginava que não ia ter nenhum Mas não encontrei Se alguém souber Aí até me avisa Mas enfim Se meu filho ficar empolgado Eu vou ensinar ele Eu vou dizer assim Se alguém me perguntar Eu nunca sonhei Fazer um treinamento Com um garoto Assim muito novo Que tivesse talento Pra jogar xadrez E que você começasse A treinar ele E aí você vai Leva ele pros torneios Ver esse progresso dele Bom, acho que todo mundo Que guarda de xadrez Ia adorar isso, né Sim Mas Vamos ver o que o futuro Nos aguarda Mas seria interessante Mas só que no caso Do meu filho É extremamente improvável Pelo fato de que Nenhum filho de Grandes Mestres Se tornou Grandes Mestres Até hoje Olha só Que curioso isso Que curioso É, dos 30 anos Até assim Dá pra gente tentar Explicar alguma coisa Porque em geral Pessoal 30 anos A pessoa Tem responsabilidades Profissionais Tem responsabilidades Muitas vezes Familiares Ah, é E a pessoa Não vai conseguir O foco A dedicação A disciplina A energia Física e mental E as vezes Por que essa história O cara vai começar A estudar aos 30 anos A gente vai estar Sempre na frente dele Porque eu comecei Aos 9, aos 7, aos 8 Então assim Entendeu mais ou menos Lembrando do que eu estava falando Eu perdi o fio da meada Em várias As minhas respostas Me desculpe Porque são as partidas Especialmente mais complicadas Que estavam aqui pra mim Eu já não me lembrava Muito bem o que eu estava falando Deixa eu dar uma respirada Boa, toma água Dá uma respirada O negócio é o seguinte Qualquer coisa Que você vá aprender Depois de uma certa idade Você vai ter mais dificuldade Se eu ensinar Eu acho incrível Que tem gente que duvide disso Isso é uma coisa Que eu acho incrível Mas tem gente que duvida Se, por exemplo Tiver um cara Que não sabe nada Uma pessoa Que não sabe nada De xadrez Com 30 anos E tiver uma criança Que não sabe nada De xadrez Com 6 anos Eu vou dar As mesmas aulas Para as duas pessoas Certo? Com certeza Absoluta Mas não tem nenhuma dúvida Quando passar 2 anos A criança vai estar jogando melhor Não tem nenhum Mas olha Dúvida zero Mas é porque Claro Com 6 anos O seu cérebro Você está Se desenvolvendo As coisas estão E outra Você não aprendeu Um monte de coisa errada Um monte de bobagem Você não é mais teimoso Entendeu? A gente vai crescendo Vai ficando velho E vai ficando Teimoso Teimoso Quer discutir Alguma coisa Então assim Sem querer ser rabugento E já sendo Por exemplo Você ensina uma coisa Para uma criança De 6 anos Ela normalmente Ela pode até Ela vai Ela vai Assim Isso acontece Com música Com língua Aprender inglês Aprender só ouvindo Com música Enxergando É outro nível De aprendizado Você tem razão Os médicos Exatamente Aí você ensina Para uma pessoa De 30 anos Muitas vezes Ela vai querer Te questionar Algumas coisas E aí ela não vai acreditar Tudo é mais difícil Tudo é mais complicado Mas isso não é motivo Assim E outra coisa Que as pessoas perguntam E é uma coisa Que para mim É totalmente absurda É o seguinte Mas eu vou estudar xadrez Agora eu já tenho 40 anos 50 anos 60 anos Já teve gente Que me escreveu Já tenho 60 anos Vale a pena Estudar xadrez E aí eu vou perguntar A minha questão É o seguinte Cara Quando você tiver 50 anos 60 anos Então você nunca mais Vai aprender nada Você vai parar Você vai fazer o que? Ficar jogando Jogo da velha E palavra cruzada E vai ser isso Sua vida Se você não tiver Motivação Para aprender Eu assim Eu gosto de aprender Coisas novas Entendeu? Eu tenho uma série De dificuldade Na imensa maioria Das coisas Mas eu gosto De ir aprendendo E vendo e tal Mas eu não imagino Que com 60 70 anos Senão a sua vida Fica muito chata Então não tem idade Você pode aprender A qualquer momento É isso Isso que você falou É muito legal A gente A gente está aprendendo Até o último dia Das nossas vidas A gente pode estar aprendendo E o que eu acho Que faz a coisa Ficar leve É a expectativa Então assim Qual o teu objetivo Ao 70 anos 60 anos Eu acho que você não vai ter A aspiração De derrotar o Magnus Carlsen Ou qualquer outra coisa Desse tipo Se tiver Você vai sofrer Porque você não vai conseguir Não vai chegar lá Então se você tiver Apenas uma expectativa De ter uma atividade Que vai Pode controlar Alzheimer Pode evitar Uma série de problemas De degeneração cognitiva Pode evitar Uma série de problemas Vai te ocupar Vai te trazer bem estar Vai te ajudar A controlar a ansiedade Vai te colocar Você vai jogar Com teus netos Com teus filhos Você vai jogar Com a família Você vai ter momentos De prazer De lazer Você tem uma atividade Ali que Extremamente benéfica Puxa Aí você tem um motivo Muito bacana Aí pra jogar Agora eu quero jogar Pra ser o melhor do mundo Aí eu acho que Não Assim O xadrez Vou falar uma coisa Assim Um pouco forte Talvez Mas o xadrez Ele é uma droga do bem Entre aspas Pelo menos pra mim Ou pras pessoas Que realmente gostam De xadrez E que Porque é o seguinte O xadrez Ele faz com que você Esqueça os problemas Temporariamente Então Eu quando jogo Uma partida de xadrez Até aqui brincando Na internet Tá O pessoal depois Pode ver o O vídeo Aqui Por mais que eu esteja Jogando online Uma coisa super De brincadeira Mas eu tento me concentrar Eu quero resolver Os problemas aqui E tudo E o xadrez Ele tem essa capacidade De fazer com que você Né Sim Quando eu jogo xadrez Eu não sinto fome Eu não sinto sede Assim Eu não fico pensando Em problemas Então você tá aqui Tá cheio de boleto Pra pagar aqui Aqui ó Cheio de boleto Aqui me esperando Entendeu Eu deixo aqui do lado E aí pego aqui E começo Pego um livro de xadrez Que eu já deixo aqui do lado Pra resolver esse problema E qualquer coisa Eu vejo Tem duas atividades Que eu gosto de fazer Quando eu tô estressado Uma é jogar xadrez E a outra é ler E depois quando eu tô fazendo Essas duas coisas Cara É um refúgio Que você tem A pessoa pode me tirar tudo Ela pode me tirar Ela pode tirar meu dinheiro Pode Mas nunca vai tirar A minha capacidade Eu tenho uma coisa assim Que é Qualquer problema que eu tiver Eu vou comer a partida de xadrez Eu esqueço do mundo E tô aqui É o meu refúgio Então O xadrez Ele não deve ser aprendido Porque ele faz com que você desenvolva a memória Ou porque ele desenvolve essa habilidade cognitiva E por que isso Por causa O xadrez deve ser aprendido Porque ele é Dos passatempos possíveis Provavelmente o mais divertido de todos Ele vai ser comparado talvez com alguns jogos ali Que eu não realmente Minha ignorância não me permite discorrer Como gol Ou outras coisas assim Que parece que são tão complexos quanto xadrez Mas enfim Porque ele é isso É um mundo Que se abre assim pra você Na mesma categoria de Música e de literatura Eu diria São também dois campos Que podem absorver completamente Matemática Enfim Nessa coisa assim Então O xadrez é uma coisa que faz bem Então ele deveria ser aprendido E a pessoa se diverte com o xadrez Ou aí Usa como hobby Ou joga É o que sabe Muito legal Grandes palavras aqui né Daniel Grandes palavras Muito Muito legal Isso daí que você falou Saiu do coração aí A gente percebeu Um aspecto aí Que é muito Muito bacana Do xadrez Muito especial aí Essa questão aí Do xadrez ser o companheiro Dessas horas E do mundo que abre O mundo infinito Que é o xadrez O mundo aí De todas as possibilidades É impossível esgotar O xadrez E por isso Ele é tão mágico Assim como a música A literatura Pontos que você colocou Que Tem uma relação Com o ser humano especial Uma coisa Faz bem pra alma Faz bem pro eu É difícil até de explicar Mas Existe uma coisa assim E a medicina Tá chegando muito nisso Muitos estudos Dos Não só de benefícios Mas até mesmo Em terapia Em tratamento de depressão De ansiedade Uma série de Tratamentos Mesmo envolvendo xadrez E cada vez mais A gente descobre Os benefícios Desse jogo Milenar e misterioso Que ninguém sabe Como surgiu Mas que é tão delicioso E tão especial É Mestre A gente tem que encerrar A live Mas A turma Gosta do meu pescoço É tradição Aqui do Matepapo Não era Quando eu comecei A planejar O Matepapo Mas a turma Gosta de me ver Pendurando peça Perdendo aí Para todos os mestres Que eu convido aqui A turma já está Clamando aqui Por Milky vs Pig E queria te fazer Se dá pra gente jogar Vamos lá Então tá bom Vamos desafiar aqui Vamos lá Vamos desafiar o mestre Vou criar aqui Um 3 mais 0 Tá bom No sério Vamos lá É Ah Qualquer Aham Tá bom Vamos aqui desafiar Pronto A turma gosta Que você É Vamos aqui Você está ranqueado Menos 608 Será que vai deixar Acho que vai Vamos sem rating Que eu não quero perder Se bem que se eu perder Eu não perco tanto rating É impossível você perder rating Só eu posso me ferrar É verdade É verdade Eu não sei qual é o seu rating Mas meu rating está meio alto aqui Não Não Se eu perder de você Eu vou perder 0 de rating Eu tenho 2 mil de rating aqui Se eu perder de você O meu rating normalmente é 2 mil e 500 Aqui no chess.com Mas aí eu joguei dois torneios online Que por algum motivo Que realmente me foge Assim Desconhecido Eu joguei muito bem Então O meu rating subiu Para esses 2.682 Que está Longe da minha realidade Xadrez online atual Eu era rato na época do ICC Nessa época aí eu era perigoso Perigoso De igual para igual Com alguns caras pesados ali Mas hoje em dia Eu sou Né Não consigo Ó Fiz o desafio Meu nick é Rafael V. Leite Ixi Onde é que está aparecendo aqui Eu acho que lá em partida Naquela abinha lá Deve aparecer uns Miguel Chess Bruno R.F.S. Ixi Tem um Rafael Só que o seu Não apareceu Aqui Deixa eu ver se eu consigo Peraí agora Eu ganhei um prêmio aqui Que eu joguei 100 partidas Blitz Opa Deixa eu ver se eu consigo Criar um Mais um Aqui ó Padrão Deixa eu ver Vamos criar um outro Vê se aparece Ah se é qualquer coisa Eu mando um link de convite Também Acho que dá Deixa eu copiar aqui Porque o seu não está aparecendo Agora Pedro e Lídio Me mandou um convite Entendeu? Mas Vê se você Você mandou no Discord Aqui? Um link Ah beleza Play.chess É isso aqui Né? Isso Vamos ver se abre Aí abriu Deixa eu ver minha tela Aqui só Como é que dá O layout Beleza Abriu aqui Beleza Boa partida Mestre Vai lá Manda bala Vamos lá Eu não estou vendo O meu tempo Ah falei Inglesinha hein Que jogador refinado Ah pode falar Durante a partida Pode 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 sacanear Pode sacanear Esse aqui eu fiz um preparo Pessoal Preparo caseiro Até o lance 30 Aqui ó Vocês vão ver só O que eu preparei aqui Para o mestre Leitão Primeiro Eu vou jogar D4 Aqui Você nunca viu esse lance Eu aposto D4 nessa posição Tá bom Então eu não vou jogar Aqui eu sondei o Rafa Para ver se ele podia jogar ou não Ele falou B3 Vamos jogar um finalzinho Já vamos para o final Aqui trocar dama A gente já quer jogar final Ah Que é a minha especialidade Aqui ó Aqui ó F3 aqui agora F3 para tirar O posto do cavalo Não F3 é muito passivo Talvez seja um pouco Eu estava ensinando Pessoal A bloquear o próprio Bispo Mas não sei se Não costuma ser bom Bom Vamos proteger Muito bem O tema do Você queria uma varanda Duplex Com o varanda É Vamos ameaçar O ponto mais fraco Da partida de xadrez F2 F7 Fígado Informação nova Pessoal aqui Fígado A pivara não pode ver Cheque 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 Eu costumo falar Que o cheque bom É o cheque do xadrez físico Que você põe o dedo na cara E fala bem alto Cheque Bate no relógio forte Assim Ó Não vai tentar fazer Como eu fiz Com o Caspar Vai tentar rocar Nessas coisas Aqui Viu Você não pode mais Eu tentei dar rock Aqui Estou tentando A grande rock Não está indo Não sei Bugou É porque eu já mexi O rei Então vai Não está funcionando O rock do chess.com Precisa avisar a turma Cavalo G5 Pegador Posicional fino Você Esse é o seu estilo Se eu pudesse caracterizar Estou ameaçando em F7 Na verdade Muito bem Eu vou dizer Vocês estão muito bem Por enquanto Eu estou no meu preparo Eu ainda estou no preparo Aqui Qual que era mesmo Que eu estudei Era E4 Aqui E4 Cheque Estou mais preparado Que o Caspar Né Marcos Boa Olha aí Abandono Vencemos o Leitão Deve ter caído a conexão dele Cadê 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 Ganhei do Leitão Pessoal Olha só O que eu faço Não Como assim O que aconteceu Aqui Caiu a internet O que foi Eu não entendi O que eu fiz Caiu a internet Eu fui perder Olha aí Eu sou cientista de dados Eu programei em Python Bot Para acabar com a sua conexão Eu hackeei a sua internet Rafael Leitão Não Vai ter que me dar um rematch Agora Vamos dar um rematch Vai ser que nem o meu cunhado Que uma vez Diz que me ganhou por WO Também Nunca mais vou jogar comigo Ficou com o gostinho da vitória Vou te dar um rematch Aqui Vamos lá Essa aí não valeu Mas não valeu Mas virou piada Não valeu Mas amanhã tem um vídeo No seu canal Como eu venci o Leitão É o preparo caseiro Que venceu o Rafael Leitão Ai 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 Bom Aqui eu vou jogar uma Velho e boa Você jogaria bispo E7 Ou bispo B4 Nessa posição Mestre Não Bispo E7 Mas só Eu prefiro bispo aí É É porque eu tenho A mania De não botar o cabo Aqui quando eu vou Fazer transmissão Online Sempre acaba caindo Minha internet Toda vez que eu não boto o cabo Fico só no Wi-Fi Entendeu Invejoso Dirão que é desculpa E que eu me sentia mal Na posição E resolvi dar essa desculpa Ninguém vai saber a verdade Jamais 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 Eu programei um bot Ele começou a sobrecarregar Sua internet Via javascript Rapaz O que eu aprontei aqui Eu joguei um B6 Para jogar bispo A6 Ai eu esqueci disso E joguei o cavalo D7 Ai eu me arrependi E joguei o A5 Mas agora C6 Você vê como é que pensa Como é que funciona a cabeça Do capivara Não seja muito duro Com você mesmo A posição ainda está normal Vou fazer o ataque Pillsbury Os jogadores prediletos Ah é verdade Você gosta muito dele Ele realmente Depois que eu soube Que você falou isso Eu fui atrás De umas partidas dele Eu gostei muito Aqui vamos jogar um Minha internet não cai de novo Olha lá Eu já vou dar play Aqui no bot Para sobrecarregar Quando você demora A fazer lança Eu já começo a achar Que a minha internet Caiu de novo Eu vou ter que amargar Um 02 Rapaz E agora eu estou me sentindo bem Eu já me compliquei Aqui nesse negócio Bispo toma Mas vai ter um lance Se a internet não cair nessa Vai ter um lance Eu estou me sentindo confiante Eu estou no meu preparo ainda aqui Eu não sei se você percebeu isso Está no seu preparo Seu preparo Foi com quem Você fez ele Para eu não ter na minha lista Aqui ó Você vai ver só O que vai acontecer Aqui O que vai tomar de Rapaz Não tem saída Esse negócio Calma aí Calma aí Sempre tem que ter uma saída Sempre tem que ter uma saída Nem que seja a porta Do fundo ali Ó Ah não Mas aqui eu tenho um tático Estou brincando Não tem Rapaz Essa posição está suculenta Como diria o outro Essa aqui está varandosa Você não contava com essa Eu fingi que não sabia o lance Eu fingi que não sabia o lance Peraí Peraí que me deu até um embrulho no espão Essa jogada aqui Aí vocês pensaram Que vai ter checkmate Aqui daqui a pouco Não vai Eu vou mostrar para vocês Que essa posição tem defesa E não tem checkmate Eu analisei essa posição Com o Rudine em 86 Eu tinha 4 anos de idade Não existia o Rudine Mas é o Rudine mágico Não era o O Engine Eu admiti que eu subestimei Essa sua jogada aí Realmente não achei Que fosse possível Sim Jogar Simplesmente Jeiton F5 Nessa posição E fica bom A minha surpresa é possível Eu domino a casa de 4 agora Fica bom Bom Aí já não sei Entendeu Mas realmente É melhor do que eu imaginava Vou ver aqui Qual vai ser o lance mais Gostoso para se fazer Nessa posição É Vamos passar a torre Talvez Vou passar a dama aqui Esse aí O Tal jogou contra o Yubomir Yubojevic Em 92 E não foi bom Não foi bom Mas o Yubojevic Como diria o Cochinói Era um jogador de café O Cochinói falava isso O Yubojevic Era um jogador de café Caramba Aqui F6 exclama F6 exclama Segurando a posição Segurando Só Vou diria o outro E aí Agora É o seguinte Esse aqui Esse Rei H8 Caramba Esse foi surpreendente É fino Esse é o fino E agora Você pensa Ah existe uma pressão Na fileira do fundo Agora você toma Tem toda uma ordem aqui Aham Toda uma ordem de lances Sim Agora aqui É o que eu chamo Do Arremate ao gosto Do freguês Você tem que parar A posição E perguntar Você gostaria De um arremate mais técnico Desculpa o pessoal Que eu estou pegando pesado Aqui É que eu vou me empolgando Eu sou de uma longa Minhagem De jogar xadrez Sacanhando o adversário Que alguém pode se Ficar chocado Com isso Entendeu Você sabe Antes que me interpretem Você sabe Que você só vai ganhar Aqui porque vai cair Você só vai ganhar Aqui porque vai cair Meu tempo Porque a posição aqui Ela é ganha Ah Caiu meu tempo Foi muito chato Boa mestre Obrigado aí Pelas partidas Um a um Ficou Um a um É um a um É bom Porque Foi um placar justo Não podia ter vencedor Nesse nosso mestre Essa é a verdade Vamos ser honestos Muito obrigado Pela sua presença Mestre Foi um ótimo Mate papo Aqui Histórias Interessantíssimas Um prazer Conhecer os seus projetos Também Suas dicas Suas histórias Realmente Foi um mate papo Muito prazeroso Então eu quero agradecer A sua presença Agradecer também Todo mundo que acompanhou Nessa noite O Francisco Ferrari Também pela moderação Muito obrigado Mestre Valeu pessoal Valeu Rafa Foi muito divertido Foi bem informal Contar as histórias Queria mandar um abraço Pra você Pra você Pra todo mundo que participou Desejar sucesso Mandar um abraço Pro Stockfish Que parece que apareceu 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 Aqui na descrição Do vídeo Valeu pessoal Obrigado Boa noite Bom descanso Valeu Valeu Um abraço Um abraço